O sistema brasileiro dos clubes é um sistema que é feito pra não funcionar, cara. Eu vou levar porrada por isso, com certeza, mas não me importa, é obsoleto total. Imagina um clube com 400 conselheiros. Porra! Todos os clubes grandes têm 400 ou mais, hein? Nossa! Como é que tu decide alguma coisa, cara? Imagina a política disso no dia a dia. Ou eu quero fulano, ciclano, ou eu quero fazer isso, eu tenho que passar no conselho. Tem clube que tem corrigidoria dentro do próprio clube, que faz, investiga as ações. Vira um negócio tipo um estado, um estadinho, né? É, tipo um estado. Uma prefeitura ali, né? Eu acho que parte do princípio de que as regras têm que ser claras e tem que ter uma liga, né? Porque a CBF também se enrola com isso, né? Porque a CBF tem lá a seleção brasileira, que é o seu maior ativo, e controla o campeonato brasileiro, o Copa do Brasil, controla a arbitragem, enfim. É a federação responsável por isso, mas não dá conta. Não dá conta. E também não sei até onde eles têm o controle e a gestão, a habilidade de botar todo mundo junto, os presidentes dos clubes. Olha, pô, você vai ganhar menos, mas o outro vai ganhar mais e vai todo mundo subir. Eu acho que tem que ter uma união muito maior no futebol, na indústria do futebol como um todo, né? E esperar que a liga possa sair, porque eu não vejo outra maneira da indústria do futebol brasileiro melhorar. Eu acho que temos que ter as regras bem claras para poder respeitar, né? Poder fazer a gestão sustentável, e aí cada um tem o seu limite, cada um gasta até onde pode. E seguir o modelo europeu, que funciona muito bem, cara. Se eu ver o valor, como 10% da liga espanhola foi por 2 bi e 700 milhões, quanto vale isso, cara? Na sua totalidade, imagina uma liga brasileira, quanto poderia valer se os clubes estão unidos, se os clubes estão conversando, se todo mundo procura melhorar a própria indústria, né, cara? Eu não vejo no Brasil, eu vejo vários interesses separados. Um tentando ser o outro. Um tentando ser melhor do que o outro, logicamente, mas se puder fuder o outro, eu não vai. A grande dificuldade é essa, essa união dos clubes, que esse ano só brigaram, né? Assim, todo mundo concorda que o calendário é uma merda, né? O calendário é complicado e tal, não sei o quê. E aí o Flamengo teve milhões de falcos por causa do calendário. E quando o Flamengo reclamava do calendário, com a CBF e tal, ninguém vinha junto. Por quê? Porque prejudicar o Flamengo era bom para os outros. Aí quando acontece do contrário, a mesma coisa. O Flamengo afoda-se você também e fica nisso, né? Mas eu acho que... Eu acho que o calendário, ele é ruim no mundo todo. Eu tive e estou apoiando um projeto da FIFA de melhorar esse calendário, mas parece que houve uma freada nesse projeto, enfim. Que seria as datas FIFA, você vê quantas datas FIFA tem durante o ano. Tem seis ou sete, oito até, para por duas semanas. Por exemplo, o campeonato espanhol de segunda divisão, o campeonato não para. Nós temos quatro jogadores internacionais. Que são convocados? Que são convocados. Um do Marrocos, um do Israel, um do Equador e um da Suíça. A gente joga sem esses quatro titulares. Então, o calendário mundial do futebol hoje, ele tem muitas falhas. Não é compreensivo com todo mundo. Não, mas tem muitas falhas. E no estudo que a FIFA fez, tem uma conta das viagens, que os jogadores ficam super estressados com a quantidade de viagens, aí mostra lá o Messi. O Messi, por exemplo, ele fez, eu acho que 50 mil quilômetros no último ano. Eliminatórios, indo para cima, para baixo, não sei o quê. Cara, é muita coisa. Além de ter que jogar, ter que treinar, é muita coisa. Acho que ainda tem que haver uma conversa da indústria no geral para falar sobre o calendário. E tem que ter a compreensão de todos também, porque alguém vai ter que abrir mão para as coisas evoluírem, porque se ficar nessa guerra, queda de braço aí, é complicado.